E bora, bora, bora com pão de queijo, tá aqui, olha aí, quentinho, quentinho, vamos acordar esse pessoal todo aí, chama, que pão de queijo tá aqui prontinho, aquele pão assado numa forma quentinho é melhor ainda para servir, e é como, mostra aqui de perto, como você vai demonstrar, como é que você vai servir, veja, quentinho assim, observa aqui quando você abre, olha que delícia, como eu falei, pode fazer maiores ou menores, é assim, exatamente como é que fica, e o lado de cá, deixa eu pegar aqui uma faquinha para que vocês vejam como é que você vai servir, tira aqui o pedaço, olha, tira o pedaço, ele vai estar assim, puxento, e é exatamente quando você vai passar um queijinho, uma manteiga, uma geleia, e vai servir, é sensacional, muito bom mesmo, duas sugestões deliciosas para você fazer ainda hoje. E a turma vai adorar, não esqueça de dar uma olhada na nossa programação lá no site www.baiasocial.com.br, ou também no Facebook, isso, na nossa página lá no Facebook, está lá a nossa programação de aula. Bom, gente, por hoje vamos ficar por aqui, amanhã tem mais, um beijo grande e até amanhã, com mais receitas práticas e gostosas, até lá. E aí, você já conhece meus livros de culinária? Pois é, são receitas práticas, rápidas, receitas para o dia a dia. Por exemplo, eu tenho aqui trivial, então culinária total de número 2, só receitas triviais. Nele tem entradas, tem saladas, você vai encontrar pratos principais, acompanhamento, sobremesas, pães, bolos, torta, tudo aquilo que agrada os seus familiares. Então, culinária de número 2. Temos também um outro já mais adiantado, que é o receitas de verão. Já com pratos mais elaborados, receitas de verão, que também é um trivial, de tudo tem um pouco. Nós vamos ter também aqui o micro-ondas, micro-ondas, forno e fogão, também com cardápios excelentes e receitas do dia a dia, receitas para fazer seus almoços, seus jantares e até café da manhã, no micro-onda, forno ou fogão. Nós temos também um livro especial só de docinhos, é esse que está aqui, sem doces e sem salgados, aliás, doces e salgados, sem doces e sem salgados para suas festas, suas comemorações. Temos ainda aquele de pão, o número 2. O número 1 esgotou, eu fui fazer o segundo, coloquei o 1 dentro, então 2 e 1, o livro de panificação caseira. É nele que está o pão delícia da Bahia, vários pães delícias da Bahia, inclusive com o histórico. Do lado de cá tem mais um trivial, olha lá, receitas de verão. O de cá é o delícia de verão e receita de verão. Receita de verão tem receitas assim deliciosas. O de torta está faltando, mas em breve, daqui para dezembro, nós vamos encontrar novamente o livro de torta. 200 tortas certas, depois fiz 200 tortas certas e daqui a pouco vai sair 300 tortas certas. Boa gente, já sabe como pedir o seu? Através do correio, mas antes passa por aquele telefone. Vamos lá? 33287941. 33287941. Peça já o seu. 352882. Não. Precind bakalım. Obrigado.